Olá, começa agora o resumo das notícias nacionais. Os principais acontecimentos que marcaram o Brasil e o cenário político, você vê aqui na TV Prefeito. Depois de mais de seis meses de negociações, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou nesta sexta-feira, dia 18, em postagem nas redes sociais, que irá se filiar ao PSB. Na publicação, o ex-tucano fez uma referência ao ex-governador Eduardo Campos, que morreu em um acidente de avião em 2014, durante a campanha presidencial daquele ano. O partido irá promover um ato em Brasília na próxima quarta-feira, dia 23, para celebrar a entrada de Alckmin, que será indicado para ser o vice na chapa presidencial, encabeçada pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,2% no trimestre encerrado em janeiro de 2022, totalizando 12 milhões de desempregados. É a menor taxa para o período desde 2016. No entanto, em um ano, a renda do trabalhador despencou 9,7% para R$ 2.489. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e foram divulgados nesta sexta-feira, dia 18, pelo IBGE. O Auxílio Brasil de março começou a ser pago nesta sexta-feira, dia 18, para beneficiar os que têm número de identificação social, o NIS, com final 1. Na segunda-feira, dia 21, será a vez dos que têm NIS com final 2 receber os R$ 400,00 do benefício. E assim sucessivamente até o dia 31 de março, quando se encerrarão os depósitos. É importante destacar que neste mês, o Vale Gás não será pago para R$ 5,58 milhões de famílias. Esse crédito somente será liberado em meses pares. Ou seja, em abril, o dinheiro extra estará na conta. Pesquisa Genial Quest, divulgada nesta última quinta-feira, dia 17, mostra o ex-presidente Lula, do PT, como líder na corrida presidencial entre eleitores no Estado de São Paulo. Lula tem 39% das intenções de voto na pesquisa estimulada quando os nomes são apresentados ao eleitor. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, aparece em segundo, com 25%. O ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos, atingiu 8%. E o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, 5%. Os dois estão empatados dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. E esta foi mais uma edição do Resumo das Notícias Nacionais. Para saber mais informações, não deixe de acessar o nosso portal tvprefeito.com. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Um bom final de semana e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho